Após a derrota para o Vila Nova no Antônio Ascioli na última rodada, o Atlético volta a campo nesta quinta-feira contra o Iporá com mudanças. A primeira delas no banco de reservas, com a estreia do técnico Humberto Louzer, apresentado na última terça-feira como novo treinador do Dragão. Ele teve apenas duas sessões de treinamento para esse jogo contra o Lobo Guará, e até por isso, acredita que precisará de um pouco mais de tempo para implementar sua filosofia. Para ter esse sincronismo com o qual nós falamos anteriormente, é necessário um pouco mais de tempo, mas aquilo que a gente encontra aqui, eu tenho certeza que a gente já vai dar esse primeiro passo, ter um espaço aí bom para ter o jogo da Copa do Brasil. Claro que a gente tem o Iporá, nosso próximo adversário, sempre vivenciando o próximo adversário. Para o craquitinho, apesar do pouco tempo de trabalho de Louzer com o grupo, diante do Iporá já dará para ver um Atlético diferente, tanto no aspecto tático quanto na motivação dos jogadores. A simples chegada do Humberto Louzer já dá uma motivação maior para o grupo do Atlético, então eu imagino um Atlético bem diferente. E também, mesmo tendo apenas dois treinamentos, dá para ele colocar um pouco da metodologia. É lógico que é muito cedo, ele vai ter muito tempo ainda para melhorar essa equipe do Atlético, mas diante do Iporá, eu vejo com a simples chegada do Humberto Louzer, o Atlético como muito favorito para vencer. O lateral direito do Dudu, que vai completar-se em jogos com a camisa rubro-negra diante do time do interior, elogiou as primeiras atividades sob o comando de Humberto Louzer. Todos falam muito bem do Humberto, que já trabalharam com ele, então o que deu para perceber ali no primeiro dia, na verdade, é que ele gosta de um time muito corajoso, um time de muita intensidade, e eu acho que isso é o que não vai faltar nesses próximos jogos com o Humberto, é um time que busca o gol a todo momento, isso foi o que ele nos passou ontem, um time muito corajoso para sair jogando, colocar a bola no chão, e um time muito vertical também, sempre buscando o gol. Dentro de campo, a formação para encarar o Iporá tem uma dúvida, entre Rickson e Jorginho no meio campo. O centroavante de La Torre, que no primeiro treino figurou entre os reservas, recuperou a titularidade na última atividade, e deve receber mais uma chance de iniciar a partida. Pressionado principalmente pelas atuações abaixo da expectativa, mesmo quando venceu, o Atlético quer a vitória, para continuar brigando pela liderança geral do estadual.